Perdi a meia hora Perdi a um cigarro E ensaiando gestos Passava já das três Vestia o meu casaco Corria sem parar E à porta do cinema Morria de pensar Que talvez não viesses Não pudesses entrar Num filme para adultos, até te ver chegar Sábado à tarde, no cinema da avenida Mal as luzes se apagavam, acendia o coração Sábado à tarde, era uma noite bonita Noite que sendo infinita, cabia na minha mão Sábado à tarde, no cinema da avenida Mal as luzes se apagavam, acendia o coração Sábado à tarde, era uma noite bonita Noite que sendo infinita, cabia na minha mão Perdi a meia hora, num gesto do meu braço A procurar coragem, para que fosse abraço Chegava ao intervalo, fumava sem prazer E os gestos que ensaiaram, morriam ao nascer Por fim, vencia o medo, quase sem te ver Esquecia os meus dedos, cansados de tremer Por sobre o teu joelho, esperando a tua mão Num filme para adultos, estiamos em tarde Sábado à tarde, no cinema da avenida Mal as luzes se apagavam, acendia o coração Sábado à tarde, era uma noite bonita Noite que sendo infinita, cabia na nossa mão Sábado à tarde, no cinema da avenida Mal as luzes se apagavam, acendia o coração Sábado à tarde, era uma noite bonita Noite que sendo infinita, cabia na nossa mão